Essa é a Thais, a maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabali Upa, upa, cabali Upa, upa, cabali Sentando no macete Aprende na faculdade, vou te ensinar Aprende na faculdade, vou te ensinar Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Só quem gosta, só quem gosta Você é pra frente, pra frente Obrinho, cadê essa biribu? Toma, toma Toma, toma Você é pra frente, pra frente Obrinho, cadê essa biribu? Toma, toma Um, dois, três, pula Aí me aparece um playboy de carro Relaxado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da nossa bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós é da nossa bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro